Música O bairro dos morros foi escolhido pelo candidato Rodrigo Kizzolini para fazer campanha na quarta-feira de manhã. Hoje nós estamos aqui no bairro dos morros, estamos em mais um dia de campanha. Nós vamos trazer hoje a nossa proposta para essa região, que é uma região muito grande em Votorantim, que lamentavelmente está abandonada pelos governos, todos eles. Nós temos duas propostas principais aqui para essa região. A partir de janeiro nós vamos criar um grupo de trabalho junto com os moradores aqui do bairro, para que nós possamos debater dois assuntos fundamentais. Primeiro, o asfaltamento do trecho da fazenda até aqui o lago. Essa é uma demanda importante, porque quando chove o bairro fica ilhado. Esse trecho aqui, para chegar no bairro, entre a Vila Garcia e o bairro dos morros, fica intransitável. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é fazer uma negociação, uma parceria com a Águas de Votorantim, para que nós possamos, no curto prazo, construir um reservatório de água emergencial. Porque o poço artesiano, semi-artesiano, que já existe há muito tempo e abastece parte do bairro, ele já não atende mais a demanda aqui desse bairro, que cresceu muito. E não tem investimento em saneamento básico. Então, esses são os dois compromissos nossos. Transparência, investimento e priorizar os bairros que, nas últimas gestões, ficaram abandonados pelos governos. Olá, pessoal. Aqui eu estou para dizer, para as empreendedoras, os empreendedores femininos, ou seja, feminina, empreendedora e feminina. As mulheres, hoje nós temos 30% das mulheres do Brasil que são empreendedoras femininas. E nós vamos estimular o empreendedorismo aqui no Votorantim e, com certeza, estimular novos negócios com as mulheres na linha de frente também, que é muito importante. Então, conte com a gente. A gente está aí para mudar o Votorantim de fato, tá? O futuro é agora, não é amanhã. É agora. A mudança é agora. Bom, eu pedi o voto para vocês, para o Mário Nieri, junto com o Rodrigo Rizzolini, prefeito Mário Nieri e vice. Obrigado. Obrigado.